O Paraíba Premiado chegou com o intuito de mudar a sua vida. Trabalhamos incansavelmente para levar a felicidade para nossos clientes. Em tão pouco tempo, já mudamos a vida de centenas de pessoas. Nós chegamos para ficar. Ainda vamos mudar muitas vidas. A próxima pode ser a sua. Paraíba Premiado. Invista na sua sorte. A próxima pode ser.